Desde que o dinheiro de papel foi inventado, e há quem diga que foi na China, que os diversos países do mundo passaram a emitir as suas cédulas. Vamos apresentar neste vídeo algumas dessas cédulas, muitas curiosas inclusive de diversas partes do mundo. Esta é uma cédula muito antiga dos Estados Unidos, dos Estados Confederados de 1864, uma raridade. Está aqui uma cédula imensa, muito grande, do período inflacionário da Alemanha de 1910. Esta é uma outra cédula também muito grande da Áustria. Aqui nós apresentamos uma cédula francesa, essa cédula é muito curiosa, ela é uma das mais antigas cédulas do mundo. É do ano de 1793, período da Revolução Francesa. Diz a história que essas cédulas foram canceladas e, portanto, perderam o valor. Por isso elas não foram sequer recolhidas ou trocadas, e existem ainda, nos dias de hoje, em certa quantidade. Apesar de serem antigas, muito antigas, do ano de 1793, são cédulas que não têm muito valor para o colecionismo, já que existem no mundo em uma certa ou em uma grande quantidade. São chamadas de cédulas assinati. Essa cédula também é bem antiga, é uma cédula japonesa. Ela foi emitida por volta de 1850 a 1870, no período Hansatsu. Dizem que é uma cédula feita com papel, produzido através do arroz. Outra cédula muito antiga, do ano de 1898, é uma cédula russa. Essas cédulas, também russas, se apresentam no formato vertical. Essa é uma outra cédula russa, uma das maiores do mundo. Esta também é uma cédula muito antiga, dos Estados Unidos, emitida na Louisiana, no ano de 1860. Outra peça americana, dos Estados Confederados, período da Guerra Civil, emitida em 1861, na Carolina do Norte. Agora nós apresentamos cédulas comuns, de diversos países. Afeganistão. Alemanha. Essa é uma peça interessante. Ela é uma cédula perfim. Ela tem uma perfuração, como você pode ver, nessa área aqui. Essas ainda são cédulas alemãs, do período inflacionário. Ainda cédulas alemãs, só que agora são Notgeld, cédulas de emergência. Eles não venciam fabricar tanta cédula e começaram a emitir as cédulas de emergência. Eram cédulas de pequeno valor. Angola. Arábia Saudita. Argentina. País que também viveu sérios problemas com a inflação elevada e teve várias alterações no seu sistema monetário durante décadas. Eles já tiveram peso, pesos novos, pesos argentinos, o austral. Essas são Notgeld, notas de emergência também, porém, da Áustria, que também viveu o período inflacionário. São os mesmos modelos, são modelos bastante parecidos com as Notgeld alemãs. Nota de Bangladesh. Bélgica. Bielorrússia. Bielorrússia. Bolívia. Essas são peças antigas da Bolívia. BULGÁRIA. BOTÃO. CAMBOJA. Ainda o Camboja, um país que abriga monumentos incríveis. Agora o Cazaquistão. Antiga União Soviética. Chile. China. Colômbia. Congo. Coréia do Norte. Coréia do Norte. Croácia. Cuba. Iraque. Iraque. Egito. Equador. Eritreia. Eslovênia. Espanha. Estônia. França. Belíssima nota da França. Guatemala. Guatemala. Guiné. Guiné. Honduras. Hungria. Indonésia. Indonésia. Inglaterra Irã O País dos Ayatollahs Iraque, novamente Itália Japão Antiga do Japão Laos Líbano Líbia Macedônia Malaví Moçambique País de Língua Portuguesa Mongólia Mianmar Antiga Birmânia Nepal País Africano Paquistão Paraguai Peru Filipinas Hong Kong Nota de Plástico Nigéria Também de Plástico O chamado Polímero Essa é uma nota fantasia de Plástico da Antártida Guatemala Também de Plástico Outra da Nigéria em Plástico Item Paraguai Nota de Plástico Outra de Plástico da Romênia Mais uma de Plástico da Zâmbia País Africano Polônia Portugal Quirguistão Ex-União Soviética România Romênia Rússia Rússia Banco MMM da Rússia Isso foi uma fraude danada Era um sistema de pirâmide Sérvia Suriname Tadjiquistão Tailândia Trinidad e Tobago Turquia Turquia Ucrânia Uruguai Uruguai Estados Unidos Uzbequistão Uzbequistão Outro país da ex-União Soviética E Venezuela Ah e temos ainda o Vietnã I-U-GOSLÁVEA E EU-GO-SLAVEA Encerramos com I-U-GOSLAVEA I-U-GOSLAVEA OPA Ainda temos Zâmbia Zâmbia E assim encerramos o vídeo de hoje Até o próximo Legenda por Sônia Ruberti